Nesta manhã de segunda-feira, um grupo de funcionários da JBS foi pego de surpresa com o vazamento de gás na refrigeração ali da empresa. Segundo as informações, o vazamento aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Com isso, segundo as informações, parecia estar tudo normal e os funcionários voltaram às suas atividades normais. Por volta das 10h30, o segundo vazamento já de maior proporção, sendo preciso, acionaram o SAMU. Meu Deus! Misericórdia! Assim que tomou conhecimento do episódio de vazamento de amônia na empresa JBS, uma equipe da Polícia Civil se dirigiu ao Hospital Municipal e colheu informações de que não houve óbito nesse evento e que aproximadamente 40 colaboradores da empresa foram atendidos, apresentando sintomas de intoxicação. Uma equipe se dirigiu à sede da empresa e, segundo o corpo técnico, identificaram que houve um vazamento, provavelmente na casa de máquinas, de uma válvula do sistema de refrigeração por gás amônia. Segundo o corpo técnico, a produção foi imediatamente interrompida e está aguardando a manutenção do sistema. Perícias foram solicitadas para se apontar a real causa desse vazamento. Pessoas, testemunhas serão ouvidas, inclusive os colaboradores que sofreram o efeito desse vazamento. A Polícia Civil apura o caso. 40 funcionários da JBS foram conduzidos até o hospital para receber atendimento médico, já que tinha inalado esse gás. Mas, até, já tinha ocorrido pela manhã, consegui neutralizar, porém, voltou a acontecer e foi desesperador. Cheguei aqui mesmo quando as primeiras chegaram, mas a liberação foi. Você está aguardando o atendimento agora? Isso, estou aguardando só a liberação. Aliás, a informação. Só a liberação dela. Já fui informado que ela já está melhor, já foi estabilizada, então, só aguardar a liberação. Então, com isso, a correria foi grande. Não houve vítimas fatais, a não ser a correria para o hospital municipal para receber atendimento médico, já que esse gás é um gás tóxico. De Marabá, Santana Gomes.